Olá, tudo bem? Aqui é Celso Takashi Nakano, sou de São Paulo, Brasil, e hoje a gente vai dar uma dica sobre como evitar a hérnia de íris durante a cirurgia de catarata. A íris, ela não é sozinha, ela não sai sozinha de dentro do olho, sempre tem alguém que empurra ela para fora. E quem causa isso? O próprio cirurgião. Como é que a gente causa a hérnia de íris? Geralmente existe um excesso de viscoelástica, ou excesso de BSS dentro do olho, e muitas vezes quando a gente abre um pouquinho a incisão, então a hérnia junto com esse excesso de líquido que sai do olho nesse momento. A dica de hoje é como evitar a hérnia de íris. No momento em que você vai retirar o instrumento de dentro do olho, você lentamente retira uma parte do instrumento, deprime levemente a incisão e observe que parte do fluido, do excesso de fluido, geralmente o BSS, ele vai estar escorrendo pela incisão, fazendo com que a tensão dentro do olho diminua. Aí nesse momento você vai retirando completamente o instrumento, mantendo a íris lá dentro. Isso você tem que monitorar. Se você ainda ver que a íris quer sair dentro do olho junto com o instrumento, você deprime um pouquinho mais, faz essa descompressão e muitas vezes com o próprio instrumento você vai penteando a íris dentro do olho, fazendo com que depois a remoção total seja concluída. Parece uma dica muito tranquila, muito simples, mas faz toda a diferença para que a cirurgia se complete tranquilamente, a pupila não vai fechando e eu tenho certeza que os resultados serão cada vez melhores. Um grande abraço para vocês.